O artista profissional, assim como qualquer microempresário, tem um trabalho que acumula muitas funções. Dentre essas funções, inclui-se profissional de marketing, especialista em mídia social, diretor, gerente de estoque, financeiro, e aí vai. Um artista, na maioria dos casos, é quem dirige seu próprio negócio. E por isso, ele tem que levar isso muito a sério. Parece óbvio, mas muitos ainda esperam que a sorte apareça para que alguém possa carregá-lo em direção ao sucesso. Mesmo que um galerista apareça na sua vida, essa função organizacional ainda precisa existir no seu trabalho. Eu não estou dizendo que um artista precisa tirar um MBA em gestão, mas que é uma boa ideia, é. Mas ele precisa se dedicar ou dedicar uma parte do seu tempo para se desenvolver no seu negócio. Existe uma série de recursos de gestão para artistas, desde livros, podcasts, blogs, cada um com uma pequena informação que pode ser absorvida para transformar o seu negócio de arte numa carreira sustentável. Aqui eu vou dar 10 dicas que, se você seguir a risca, a sua carreira comercial vai dar certo. Então, vamos a elas. Dica número 1. Saia dos locais que você sempre expõe. É difícil alcançar seus objetivos jogando de uma forma conservadora. Sair daquela zona de conforto e parar de expor com a mesma turma de artistas ou naquele restaurante local é importante. Mesmo que você já exponha no MASP, no MAN, é sempre legal continuar pensando em sua próxima etapa e saber quando é a hora de sair da zona de conforto e seguir em frente. Expanda para aumentar o seu mercado. Dica número 2. Envolva-se com a comunidade artística local. Você vai aprender um monte de coisas diferentes conectando-se com outros artistas. Vai ganhar novos contatos, descobrir oportunidades e ganhar confiança nesse processo. Mais importante ainda, outros artistas vão te oferecer suporte e também vão servir de torcida. Essas conexões têm um papel importante no seu sucesso. Dica número 3. A sua arte é o ponto principal do seu marketing. Não distraia as pessoas usando fontes extravagantes, botões complexos no seu site ou logotipos exagerados. Abandone tudo isso. Tudo isso distrai as pessoas do seu trabalho. A sua arte é o foco e é tudo o que você precisa. Dica número 4. Invista na qualidade fotográfica do seu trabalho. As fotos da sua arte precisam ter pelo menos a mesma qualidade dela, se não melhor. Como eu já te falei, a sua arte é o ponto focal e a apresentação dela é tudo. Não use cenários sofisticados e certifique-se que a sua cama esteja enquadrada corretamente. Você não vai querer que nada distraia as pessoas do seu trabalho. Dica número 5. Faça uma programação do seu marketing para manter o foco. É difícil definir a melhor programação de marketing, mas é importante você ter um direcionamento do que você vai fazer diariamente. Um plano torna o marketing mais simples e gerenciável, permitindo que você expanda os seus negócios com mais eficiência. Ele mantém você focado, evitando divagações do que você deveria fazer, para que, uma vez cumprida a tarefa, você possa se concentrar e ter mais tempo criando a sua arte. Dica número 6. Teste o seu marketing para obter o melhor resultado. É importante testar continuamente as suas táticas e manter apenas o que está dando resultado. Fique de olho no que gera mais engajamento das pessoas e invista seus esforços nas coisas que dão bons resultados. Quanto mais engajamento você cria para o seu blog, newsletter, mídias sociais, mais vendas você vai terminar fazendo. É importante saber o que está funcionando, então teste. Olha, é importante saber que uma ação de marketing nunca pode ser pontual. Ela precisa ser constante para que haja algum resultado. Eu já vi muita gente dizendo que fez um comercial e não teve nenhum resultado. Uma ação de marketing tem que ser persistente e consistente. Mas eu acho que eu sempre falo isso em todos os meus vídeos. Dica número 7. Promova a sua arte. Você é a pessoa mais qualificada para falar sobre a sua arte. Ela não fala por si mesma, então você precisa ser o grande divulgador do seu trabalho. Antes que outra pessoa menos qualificada faça isso por você. Para reunir conteúdo e trabalhar na narrativa da sua arte, comece com um registro diário do seu trabalho. Faça um rascunho, faça uma agenda. Procure escrever uma declaração de artista convincente e que fale sobre o seu trabalho. Esses textos são as melhores ferramentas promocionais que você pode ter. Dica número 8. Valorize a sua lista de contatos. As pessoas que você conhece são especiais e tem uma chance muito grande de se tornarem suas apoiadoras e compradoras. Então, uma dica é conhecer mais pessoas. Mantenha uma lista de contatos organizada e atualizada e use-a para mandar novidades sobre o seu trabalho. Isso vai ajudar você a manter o seu público conectado. Dica número 9. Dedique-se a produzir consistentemente. Se você não estiver produzindo arte de forma consistente, não vai ter nada para mostrar para o mercado. Não tenha medo de incomodar as pessoas mandando e-mails semanais mostrando o seu trabalho. Como colecionador, eu adoro receber e-mails com fotos bonitas de artistas que eu gosto. Lembre-se de que você é um artista. Sua carreira é produzir arte consistentemente. Dica número 10. Leia tudo o que você puder sobre marketing e vendas. Esta em si não é bem uma dica de marketing, mas é a solução dos seus problemas. Então, eu vou contar como sendo uma dica. Existem pessoas que ainda subestimam a leitura e como ela é transformadora na vida de um empreendedor. Se você se propuser a ler um livro por mês sobre esse assunto, seus problemas de dinheiro estão acabados. Eu garanto. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ser útil para um amigo ou uma amiga, por favor, compartilhe. Além de divulgar esse canal, ainda a gente ajuda outras pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre esse assunto. E, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto relacionado ao mercado de arte, por favor, entre em contato comigo. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima. Obrigado.